Juízes, capítulo de número 1 Juízes, capítulo de número 1 Nós vamos ler do 1 ao 7 E eu quero ministrar sobre você A restauração da sua identidade como filho do leão, amém? Amém! Tá fraco, amém? Amém! Você é filho do leão? Luís! Leão é gadita Você é gadita? Deixa eu contar uma coisa pra você aqui Não, eu vou contar na hora da pregação, vai Eu ia dar uma lambuja pra você, mas eu vou contar na hora do meio, tá bom? Juízes, capítulo 1, verso 1 Diz assim Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Olha aqui pra mim, eu já quero liberar uma palavra pra você Vou traduzir isso pra tua família Quem é da sua linhagem geracional que vai destruir aqueles que destruíram o teu passado? Quem é? Quem é? Não entenderam a pergunta, né? Quem é que vai destruir, paralisar a maldição na sua família? É isso que Deus quer saber de você É isso que eu pergunto Quem é que vai agora guerrear pra conquistar conosco? Olha aí Respondeu o Senhor Judá subirá O leão é da tribo de? Quem subiu? Então quem tá subindo são os gaditas Aqueles que tem cara de leão É você, por isso que Jesus tá falando É você que tem que dizer Eu vou Olha aí Sobe comigo Respondeu o Judá Respondeu o Senhor Judá subirá E eis que nas suas mãos entregarei a terra Ixi Entregarei a terra Terra na Bíblia é herança Aquilo que é prometido pra você Vai ser entregue na mão daqueles que forem à luta É só entender o que tá falando Não tá uma palavra de promessa aqui Olha aí Vamos continuar Continua aí Continua aí Disse pois Judá Simeão Seu irmão Sobe comigo a herança Que me caiu por sorte Tá muito Não precisa nem pregar isso aqui Tá falando já Chama alguém Que tem a mesma herança de você E fala Sobe comigo Porque nós vamos tomar posse Da herança Da terra Que nos foi prometida Olha aí Continua Pelejemos contra os cananeus E também eu subirei contigo a tua Que te caiu por sorte E Simeão partiu com ele Sabe esse negócio de um cada um por si Aqui ele está dizendo Sobe comigo que eu subo com você depois Luta por mim que eu luto por você depois Ora por mim que eu oro por você depois Ou ora por mim agora que eu oro com você também agora Porque quando eu conquistar você também conquista Porque se conquista comigo eu conquisto com você O que você vai pensar meu irmão Vai continuar dizendo É o meu mundinho É eu que vou É eu que faço Eu só oro pra mim Ou você vai olhar pra Simeão e falar Sobe comigo que eu subo contigo É por isso que muita gente perde na igreja Nós não sabemos ter relacionamento E relacionamento faz parte da identidade de um cristão Relacionamento com Deus Relacionamento com a mulher Relacionamento com o amigo Relacionamento com o chefe Relacionamento com o pastor Com o apóstolo Com os líderes Relacionamento Falta dentro da igreja Vou falar daqui a pouco disso Vamos continuar lendo Subiu Judá e o Senhor lhe entregou Nas mãos os cananeus Os ferezeus E feriram deles em Bezeque Dez mil homens Dez mil homens Em Bezeque encontraram quem? Fala alto aí Adone Bezeque Por favor levanta a mão Quem nunca ouviu falar de Adone Bezeque Quem nunca leu Quem nunca ouviu falar Adone Bezeque era destruidor Adone Bezeque era Estrategista da malignidade Vamos dizer assim Adone Bezeque era mau Leiamos Encontraram Adone Bezeque E pelejaram contra ele Contra ele E feriram Aos cananeus E aos ferezeus Adone Bezeque Porém fugiu Olha pra mim um pouquinho Antes de continuar Você acha Que você começou uma guerra E a guerra foi embora Fugiu de você E você não conseguiu matar Hum Pega Isso é revelação Você acha Que o diabo Foi embora E ele vai voltar Com mais força Porque Adone Bezeque Fugiu Você começou a orar Você vai começar O jejum De Daniel Você está no jejum De 40 dias Os oficiais Da igreja Aí você acha Que no início Você deu a primeira arrancada E o diabo fugiu Sabe o que vai acontecer Com ele? Continua lendo Adone Bezeque Porém fugiu Mas o perseguiram Diga assim Eu vou perseguir Eu vou perseguir Já você vai entender Por que isso Mas o perseguiram E prendendo-o Lhe cortaram Os polegares Das mãos E dos pés Olha aqui Imagina você ficar Sem o dedão Das duas mãos Olha aqui pra mim Como é que eu vou pegar O microfone? O que prende O microfone? Está entendendo O que Jesus Quer falar com você? Os dedões Os polegares Das mãos E dos pés O que estabiliza Você De pé? Não é o dedinho Que sempre bate Na quina da porta Não É o dedão Continua lendo aqui A gente continua Já já Então disse Adone Bezeque 70 reis A quem A quem Havia Haviam sido cortados Os polegares Das mãos E dos pés Apanhavam migalhas Debaixo da minha mesa Assim como eu fiz Assim Deus me pagou E o levaram a Jerusalém E ele morreu Ali Segura tua bíblia Ou se não Você feche ela E preste bem atenção No que eu vou dizer A proposta da minha palavra Hoje É restaurar a sua identidade Que foi perdida Você perdeu ela Não fora da casa Como eu disse na sexta Junto com o pastor Anderson Você perdeu sua identidade Dentro Da casa Por que que você perdeu Sua identidade Dentro da casa Porque você deixou De se relacionar Com a igreja Você deixou De se relacionar Com Deus Todo Corte Todo interrompimento Interrompimento Interrupção Toda interrupção De relacionamento Com Deus Você interrompe O relacionamento Com a igreja Se você Deixa de se relacionar Com o líder É porque você Deixou de se relacionar Com Deus primeiro Ah mas eu não consigo Eu não consigo Ser amigo Daquela Não consigo ser amigo De ninguém da igreja É porque você Não é amigo de Deus Então Porque todo Relacionamento Primeiro é vertical Aliás Primeiro é Não é vertical Primeiro é vertical Para depois ser horizontal Primeiro é vertical Para depois ser horizontal Eu primeiro preciso Ter relacionamento Com Deus Ah mas Deus Não fala comigo Então eu vou ficar Sozinho no meu quarto Não vou na igreja É aí Que ele não vai falar Porque ele vai falar Aqui Ah mas eu ouço Deus na minha casa É porque você Tem um relacionamento Com ele E depois comigo Com aquele Com ela Com ele Eu escrevi Algumas coisas Para te falar aqui Olha Sua fala E suas atitudes Revelam Quem governam Teu coração O que você diz E o que você age Revela Quem governa Teu coração Se é o Deus Pai Ou se é qualquer Outro tipo de Deus Sua atitude Vai revelar E vai julgar Aquilo que você tem Por primazia Dentro de você Eu escolho Deus Ou eu escolho Qualquer outras coisas Tem uma música Acho que é do Tales Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo De Deus Todo dia Todo dia Você tem que ter Um relacionamento com ele Para você ter Um relacionamento com alguém A começar Na sua casa E depois a continuar aqui Eu vou chegar Na Dona Ibezek Já já Mas eu quero falar Algumas coisas Que o Senhor Colocou no meu coração E eu quero liberar aqui O que é identidade? É um destino Revelado em você Para descobrir O governo do Pai Em você Vou repetir É um destino Revelado em você Para descobrir O governo do Pai Em você Vamos traduzir Identidade Revela O que o Pai É em você Não o que o Pai Te deu Revela o que o Pai É em você Revela o que Deus É em você Por isso que muitas pessoas Perdem A identidade Dentro da igreja Porque perderam O relacionamento Com ele E quando perde O relacionamento Com ele Você fica desfocado Quando você perde O relacionamento Com Deus Você fica sem rota Já viu barata Voadora Gente Todo mundo Tem medo Todo mundo É forte Quando vê barata Até ela voar Não é? Se Deus criou a barata O diabo foi Estragou com a asa Não foi? Como é a barata voadora? Ela não tem um plano de voo Não é? Ela vai Não é? Aí você acha que ela foi para a esquerda Ela está na direita Exatamente como muitas pessoas Estão dentro da casa do pai Voando como barata Sem destino Voando perdidas por aí Sem plano de voo Porque quando o avião Vem Tanto para decolar Como para pousar Ele não vem na hora que ele quer Ele tem um plano de voo E quando ele chega E o sistema aéreo Lá no sistema aéreo O tráfego aéreo É muito intenso Ele tem que ficar dando volta Ele tem que ficar dando volta Até a hora de liberar A pista para descer Sabe o que significa isso? Se um avião Não tem plano de voo Ele cai em qualquer lugar E mata todo mundo Se um leão Não sabe Aonde está a presa Ele sai comendo qualquer coisa Mas não é aquilo Que Deus quer para ele Se alguém está sem identidade Ele sai fazendo qualquer coisa Ele sai falando qualquer coisa Ele sai pensando qualquer coisa Porque perdeu o relacionamento com Deus Por isso que identidade É o pai revelando em você Aquilo que você tem por destino Muitas pessoas chegam na igreja E dizem Eu não sei para que eu nasci Aí você já olha e fala Nunca teve identidade em Deus Porque quando você entende Quando você descobre A sua identidade em Cristo Você descobre o seu caminho E quem descobre o caminho E mantém o relacionamento com ele Jamais se torna uma barata voadora Sem plano de voo Sempre tem um voo certinho Se acorda e o Espírito Santo vai falar Hoje eu quero que você faça isso Quem é o plano de voo, irmão? É o Espírito Quem dá o plano de voo Quem escreve o plano de voo para você É o Espírito Quem é que fala com você? É o Espírito Santo Outra coisa que eu escrevi aqui Que Deus projetou no meu coração O que é a identidade? Quando a palavra rema Denuncia o teu coração Se a palavra de Deus não denunciar O que você tem no teu coração Você não descobre a sua identidade Vou repetir Se a palavra de Deus não denuncia O teu coração Você não descobre a sua identidade em Cristo É por isso que quando As pessoas começam a descobrir Quem elas são Quem elas são Elas dizem Mas eu era essa porcaria? Quem já teve essa sensação? Vamos lá os corajosos aí Quem já teve essa sensação? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo Colocando o espelho na sua frente Dizendo Olha o quão sujo você é E o quão limpo Eu quero fazer você ser Como você se torna limpo? Quando você Revalida E descobre A identidade Que Cristo sempre projetou Para você Porque quando você Caiu dentro da casa E foi para a rua O destino está preso O destino está fixado Ainda dentro da casa Não é levantando lá Que você vai encontrar Seu destino É levantando dentro Da casa do pai ainda Lá você Lá fora Você vai Cair em si Como disse o pastor Anderson Que você caiu Porém é dentro da casa Que você revalida O seu propósito E o seu destino Outra coisa Que eu quero falar para você O que é a identidade? É através É aprimorada Pelo relacionamento E isso diminui E isso denuncia A qualidade do seu fruto Vou repetir O seu relacionamento Vai mostrar A qualidade do fruto Que vai vir Vamos traduzir? Se a árvore Não está bem Plantada Ela não consegue Sugar os sais minerais Água Vitamina Para que o fruto Dê Em boa qualidade Então o fruto Vai denunciar O quanto Ela tem raiz Ou não O teu fruto Denuncia O quanto Você tem raiz Em Deus Ou não Vocês estão entendendo? O teu fruto O que é o fruto? Sua fala Suas atitudes Quantas pessoas Você move Como você responde O que você deixa Responder O que você faz O que você tem O que você é O que você crê Como você trata Sua fé Como você trata O seu pai Como você trata Sua mãe Tua esposa Teus filhos Teu marido Teu pastor Teu apóstolo Teu líder Os teus frutos Vão dizer E denunciar O quanto você é Ou não Fixado na terra E quanto você tem De Relacionamento Com Deus E com todos esses Que eu falei Se a árvore Não relaciona Com a terra Ela não dá bom fruto Se nós Não relacionamos Bem com Deus Eu não relaciono Bem com você E o meu fruto Vai denunciar Quem eu sou Já olhou Para uma pessoa E falou Aquela pessoa lá E vive falando palavrão Denuncia O fruto Denuncia O relacionamento Que ela tem Aquela pessoa lá E uma pessoa pessimista Tudo para ela Não vai dar certo Denunciando o fruto O fruto Está denunciando O relacionamento Que ela tem Ah, mas eu não sinto nada É porque o seu relacionamento Foi cortado Quem cortou O pai Não, você A terra Está lá Pronta Só para plantar Quando a árvore Resolve Dizer Não quero mais O que acontece? Jesus falou isso Jesus falou isso Vocês são Os ramos Que estão enxertados Na videira Se o ramo Que está enxertado Na videira Não frutifica Eu podo O que ele faz? Poda E se ainda não der fruto Corta de vez Queima Para nunca mais existir Irmão, você quer chegar no dia E Deus falar para você Não conheço você Você não fez nada Na terra Eu te dei dinheiro Você gastou com prostituta Com mulher Com carro Vou dar uma palavrinha aqui Tirar A sua A sua parte Rede de casais Irmão Tem homem que demora Quatro horas Limpando o carro E limpa Esfrega Deixa o carro brilhando Passa o pretinho no pneu E não passa Duas horas Com a mulher na cama Não passa Duas horas Com a mulher No sofá Jogando conversa fora Jesus está me falando isso Eu não estou dando indireta Mesmo porque Algumas coisas de casais É o pastor que cuida Nem eu sei Eu não estou dando indireta Para ninguém aqui Eu estou falando Que o quanto você se relaciona Vai denunciar teu fruto Ah, fulano não me procura Claro, teu fruto Não está sendo bom, negão Ah, o outro Não é? Vocês entenderam? O quanto você frutifica? O quanto? O seu fruto Vai denunciar O seu relacionamento Com Deus O quanto você tem fé? Se você é um homem Uma mulher de fé Você vai denunciar Para todo mundo Que você está Relacionando com Deus Constantemente Porque a fé vem Do quê? De assistir o Masterchef? Assistir o Silvio Santos? A fé vem Pelo ouvir E ouvir o quê? A avó falando mal O outro Metendo o Pai E ouvir a palavra de Deus? Os pseudos crentes Duas horas lá Deixando o carro Um brilho Não estou falando Que você tem que ser Porco imundo Porque também Aí é outro demônio Maria Mulamba Que deu teu carro nojento Eu estou falando Que você tem que saber lidar E identificar O seu relacionamento Com Deus Com as pessoas E com todos Os que estão ao teu redor Porque a forma Como eu me relaciono Com o meu irmão Vai denunciar O quanto eu tenho de Deus A forma como Que você se relaciona Com a tua mulher Com o teu marido Com o teu amigo Com aquele que não é crente Denuncie o quanto Você tem de Deus Tem gente Que não tem nada De Deus Outra coisa Que eu quero falar Para você Identidade Quem não se relaciona Na última parte Eu quero já Abordar isso No Adonibesek Quem não se relaciona Com Deus E os homens Não entendeu O que é a igreja Já viu pessoas Que vêm Para a casa do Senhor Levanta Ah, recebi a palavra Você não dá tempo Nem de chegar na porta Para dar um abraço E um beijo Oh, boa semana A pessoa já está no carro Tchau Se você não se relaciona Você não entendeu O que é a igreja O relacionamento Não é virar Maria fofoqueira Viu, irmão Você viu, irmão Vou contar uma fofoca santa Para você Não, não, não Isso não é relacionamento Isso também é relacionamento maligno Eu estou falando O relacionamento Faz com que você frutifique O relacionamento Faz com que você venha aqui E tenha autoridade Para falar alguma coisa Sabe por que as pessoas Não gostam de ouvir isso? Porque vai mexer No ninho de cobras Dentro delas E quando mexe No ninho de cobras As cobras Saem todas E você perde Geralmente quando nós Administramos libertação Eu sempre pergunto Ficou um vazio Dentro de você Porque aquele vazio Representa O que tinha de demônio Dominando a pessoa Quando você faz Libertação profunda Na pessoa Vem aquela sensação De buraco Quem já teve Depois de um culto De libertação Um buraco No estômago Assim Sabe o que é isso? Arrancou o diabo Arrancou o demônio E agora você ficou vazio Sabe o que é isso? Arrancou o diabo Arrancou o demônio E agora você ficou vazio Com o que se preenche Esse vazio? Com relacionamento Com Deus Não é fácil, irmão Você chegar aqui Liberar assim Está liberado Sinais apostólicos Nas mãos O ouro Prata Fogo Anjos Só acontece isso Quando você tem Relacionamento com Deus Quem gosta de namorar aqui? Os casados Você gosta de namorar, pastor? Gosta de namorar? Gosta de beijar? Gosta ou não? Fede, gente É normal Os que podem Os que não podem Fica quietinho com a mão Viu? Quem gosta de namorar? Quem gosta de beijar? Vai, vai, vai É beijoqueiro? Beijei hoje Beijei hoje É sério, gente Quem gosta de namorar? Bruno Endro Gosta de namorar? Vocês estão casados? Vocês podem namorar bastante O quanto vocês namoram Deus? O quanto vocês namoram Deus? Porque se a tua esposa é a igreja Você representa o noivo E se você é a noiva Ele é o noivo Tem que ser apaixonado por Deus Todo dia Como o homem é? Acabando virando um pouquinho De rede de casais aqui, né? Como o homem é? Como quer conquistar a fulana? Manda flor, chocolate Fá, vá, 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 vá A hora que conquistou Vira barrigudo É ou não é? Fala adeus A outra lá Sabe o que significa isso? Você conquista Deus Ai Deus Eu preciso de cura Eu vou morrer Na hora que Deus te dá Pela graça Agora eu não preciso mais não Isso vai denunciar O teu relacionamento com Deus Isso vai denunciar Se você é um filho de leão Ou você é um filho de chocadeira Isso vai denunciar Se você foi gerado Ou você foi colocado Dentro da proveta Isso vai denunciar Põe no bêbado Isso vai denunciar Se você vem pra ser filho Ou você vem pra ser bastardo É muito sério gente Deus não tá procurando Pessoas que tem fama Deus não tá procurando Pessoas que tem dinheiro Deus tá procurando Adoradores Deus não tá procurando Igreja cheia Deus tá procurando Igreja com qualidade Deus não tá procurando Nosso papel como liderança É incentivar É cuidar Porque quando você não faz isso também Tem dois lados Ou quando você cuida A pessoa fala Me deixa Aí quando você não cuida Ninguém foi atrás de mim É bipolar Eu tô bipolar Sabe o que é isso irmão? No dia Jesus vai olhar assim Este povo é um povo que adora Este povo não é um povo que adora Vocês são bodes Este povo é ovelha Vem Vem que tá preparado pra vocês Este povo que é bode Fujam da minha presença Que eu não vos conheço Eu tô do lado das ovelhas E eu ensino vocês Para serem ovelhas A tua identidade Tem que mostrar Quem você é Em todo lugar Não aqui Ô amigo A tua identidade Tem que mostrar Quem você é Em Deus Até mesmo na cama Com a tua mulher Até mesmo na empresa Trabalhando com teus amigos Até mesmo na rodinha Dos carnescedores Se você chegar lá E não afugentar o mal Você tem o espírito Adonibesek Agora vamos chegar Adonibesek Eu falei de identidade Pra você chegar Pra você saber O que é Adonibesek Sabe o que significa Adonibesek? Ele significa Estrategista da malignidade Crueldade E dispersão Algo que é disperso Não está aglutinado Simples objetivo Algo que está disperso Está sem foco Algo que está disperso Não tem identidade Não tem foco Sabe por que você Caiu dentro da casa? É porque Adonibesek Representa um demônio E esse demônio Vem tirar a sua identidade Adonibesek Representa um demônio Que vem deturpar Aquilo que você crê Aquilo que você recebeu Como direção E como destino Profético Pra tua vida Pessoas me dizem assim Ah, mas eu sou Eu pareço bipolar Um dia eu estou Tão ligado com Deus Outro dia eu estou Aparecendo É o espírito Adonibesek Desfocando a tua mente Dispersando o teu foco Isso acontece nas igrejas Principalmente as igrejas Avivadas Tem dois principados Não vou falar o nome dele aqui Agora Que não é O objetivo Mas tem dois principados Que desfocam a igreja A igreja Avivada Pra destruir o avivamento local Adonibesek Ele tira a força do crente E corta os dedos Ao invés de cortar as vestes Por que apóstolo? Naquela época Preste atenção Adonibesek Era um rei Mal Maligno Cruel Quando um rei Vencia o outro O reinado Ele pegava o outro rei Se não matasse Na hora Ou ele era Feito escravo Ou aquele outro rei Que foi derrotado Se cortava as vestes Como sinal De que Eu venci Lembra quando o Davi O que o Davi fez? Davi cortou ou não? É Não, Davi cortou A roupa de Saú Saú ou não? Cortou na onde? Porque ele tava dizendo Pra Saú Olha, eu não te matei Eu poderia te matar Mas eu tô te mostrando Que Deus me ungiu Era isso que era a ordem E normal Daquela época Entenda e traduz isso Traduza isso pra você Porque eu tô pregando Em parábolas hoje O diabo Tá cortando Muitas vestes Mas ele também Tá cortando Muitos dedos Polegares Dos pés E das mãos De muitas pessoas Sabe como ele corta Teu dedo? Quando ele tira Tua identidade Quando ele tira O que acontece Quando você Ganha uma guerra Você levanta o troféu? Eu levanto ou não? Como você vai Segurar um troféu Sem o dedo? Como? Como você vai Trabalhar sem o dedão? Sabe por que A dona de Bezek Fazia isso? Não cortava a roupa Porque ele era cruel O diabo Não é bonzinho com você Como você é bonzinho com o diabo Você é tão bonzinho com o diabo Ah, não tem nada a ver Ah, isso é mal Mas É mais ou menos Afinal de contas Eu sou ser humano O diabo não é bonzinho Como você é com ele Vou repetir Você é muito bonzinho com o diabo Tá sendo muito bonzinho com o diabo E você acha que ele vai ser bonzinho com você Mas ele vai cortar teu dedo Pra você não pegar mais Como que vai segurar? Como? Como vai segurar o troféu? Como você vai segurar com quatro dedos? Como, irmão? Não dá Como é? Você sou cantor Como é que eu vou segurar? Como? Isso não é normal Segurar o troféu não é normal Assim Como é que eu vou parar de pé? Se meus dois dedos dos pés Foram arrancados Como é que eu vou parar? Sabe o que aconteceu? Eu anotei aqui, olha Sabe por que ele cortava o dedo das mãos? Para perder as destrezas das armas Como é que vai pegar um arco E vai mandar uma flecha Se não tem o dedão Para segurar? Como é que vai segurar o escudo? O escudo vai ficar bambu É o dedão Que dava a sustentação da arma Sabe por que o diabo corta o dedo da mão? Para você perder a destreza Daquilo que Deus deu para você fazer Esse é o espírito de Adonio Bezek Que tem vindo e atacado todo mundo E as pessoas acham Estão presas Estão subjugadas por Adonio Bezek Porque tem seus dedos arrancados Outra coisa Além de perder a destreza das armas Eles ficam sem direção Na montaria de cavalo Como é que o povo lutava antigamente? Com arma na mão e em cima do cavalo Como é que vai segurar a cordinha do cavalo Para dar direção para o cavalo? Se não tem o dedão Como é que você vai ter direção Se Adonio Bezek cortou seus dedos? É aí a história da barata voadora Sem rumo Outra coisa Por que cortava os dedos das mãos? Para não levantar a taça da vitória Como eu já disse aqui Como é que você vai levantar o troféu? Davi Quando Davi cortou a cabeça do Golias Se ele não tivesse o dedão Como é que ele ia trazer a cabeça do Golias? E como é que ele ia pegar a espada do Golias Para cortar a cabeça? Como é que ele ia rodar a funda? Se tivesse o dedão cortado? Como é que ele ia pegar as cinco pedrinhas? As cinco pedrinhas representam o apóstolo Profeta Evangelista Pastor e mestre Como é que ele ia pegar? E tacar no homem e matar? O diabo está querendo tirar a destreza da arma Que Deus te deu Louvor Pregação Prosperidade O diabo está querendo cortar teu dedão Você vai deixar? Você vai deixar, irmão? Agora, por que cortava os dedos dos pés? Para tirar o equilíbrio E para andar Sem sapato Quem anda sem sapato na Bíblia É escravo Quando o filho pródigo Você ouviu sexta-feira aqui Quando o filho pródigo volta Ele recebe uma capa nova Uma roupa Identidade Ele recebe um anel Simbolizando autoridade Ele recebe Uma sandália nova Dizendo Você não é mais escravo Você é filho Sabe por que eles querem? Sabe por que a dona Ibezé Quer cortar seu dedo do pé? Além de tirar teu equilíbrio emocional O teu equilíbrio financeiro O teu equilíbrio sexual O teu equilíbrio monetário O teu equilíbrio ministerial Além dele querer tirar isso tudo Ele quer fazer você se tornar um escravo dele Como você se torna um escravo dele? Quando você deixa ele cortar E dominar A tua mão O teu pé Porque ele é maligno Ele não é bonzinho Foram todos os reis Quando ele diz assim Foram setenta reis Que eu cortei Isso tem uma simbologia Não necessariamente foram setenta reis Isso é uma simbologia Das setenta semanas da perfeição As setenta semanas Da salvação Quando Jesus vai voltar Para arrebatar a igreja Olha o sete entrando no número aí Esse é um número É um número É De analogia Ele fazia isso O que ele disse? Preste atenção que agora Eu vou liberar uma palavra para você Ele disse assim, olha No versículo sete Então disse a dona Bezek Setenta reis Que haviam sido cortados Os polegares das mãos dos pés Apanhavam migalhas Debaixo da minha mesa É isso que ele quer fazer com você Olha o que ele quer fazer com você Ah Tá bom assim, né? Tá bom Eu recebi de Deus Mas Deus me prometeu tanta coisa Mas parece que não veio tudo Mas tá bom É o espírito da dona Bezek Continue aí Apanhavam migalhas Debaixo da mesa Assim como eu fiz Assim Deus me pagou Posso liberar uma palavra para você? O que o diabo Levanta sua mão assim É profético isso O que Satanás Aliás, o que o diabo Quis fazer com você Ou fez com você A partir de hoje Se você entender o que eu estou falando Você vai fazer com o diabo Se você entender a restauração Dessa identidade Se você matar esse Adonio Bezek O espírito de Adonio Bezek Se você matar esse espírito O que o diabo tentou fazer com você Você é quem vai fazer com o Satanás Se ele tentou trazer discórdia Vai haver discórdia no meio deles Se ele tentou trazer morte Eles que vão morrer Se ele tentou trazer É Fracasso emocional Financeiro Matrimonial Eles é quem vão ter Mas tem uma coisa Só vai ter Quem for leão Por que? Por que quem só vai Por que só vai ter quem for leão? Porque o leão vai atrás No hebraico Abre a tua bíblia aí E coloca aí E escreve No versículo 6 E diz assim No versículo 6 diz assim Adonio Bezek Porém fugiu Mas os perseguiram Em algumas versões pode estar Mas os seguiram Tem versão que está Seguiram Essa expressão é a melhor Mas seguiram As outras seguiram Essa palavra seguiram Ela no hebraico Ela puxa uma expressão Que significa O leão que busca a tua presa Por isso Nós temos que restaurar A identidade de leão Em nós Porque a identidade de leão De judá Em nós Nós podemos até ver Adonio Bezek fugir Mas nós vamos seguir ele Nós vamos pegar ele Nós vamos pegar Adonio Bezek Trazer em Jerusalém Não é em outro lugar O que é Jerusalém aqui? O que é Jerusalém hoje? A igreja, o templo Vai trazer pra Jerusalém Vai cortar o dedo De Adonio Bezek Tanto dos pés Como das mãos E ele vai morrer lá Mas tudo Você escreveu na tua bíblia aí? Porém Mas perseguiram Ou E seguiram Essa expressão é O leão Vou repetir O leão que busca a sua presa Quem é leão? É o leão Você viu ele fugir? Ele fugiu A Adonio Bezek fugiu A Adonio Bezek fugiu De muitas vezes Aonde tá Adonio Bezek? Tá fugindo Você vai ficar olhando Tchau amigo Não Tu vai seguir ele Tu vai seguir ele Vai pegar ele E vai cortar os dedos Dos pés e das mãos Porque sobre você Está uma palavra De que você É filho do leão De Judá E se você crer nisso Se você crer nisso E restaurar essa identidade Você muda toda a sua história Você pode aplaudir o Senhor? A sua identidade Está sendo restaurada A sua identidade Está sendo restaurada Se você crer Sentado De joelho Eu não sei Mas hoje é um dia De você restaurar Isso que foi perdido O que a Adonio Bezek Cortou Deus está colocando Pra você de volta O que a Adonio Bezek Cortou Deus está colocando Em você de volta Declara sobre você mesmo Em voz alta Não em voz baixa Tá? Declara em voz alta Que aquilo Que foi perdido As crianças também Todo mundo Aquilo que a Adonio Bezek Cortou Você está requerendo Por Deus de novo O mundo espiritual Está aberto aqui já Pra você Está aberto pra você Extraia agora No mundo espiritual Não espere orar não, tá? Não espere orar Há uma unção De libertação aí Há uma unção De renovo De restauração Da identidade Aquilo que você era E fez Foi perdido Deus está te dando De volta Aquilo que você perdeu Deus está te dando De volta Eu quero estar firme Aquilo que o diabo te roubou Aquilo que a Adonio Bezek Cortou pra você não ter mais estrutura Deus está te dando a estrutura de novo Deus está te dando a estrutura de novo Se eu quero ser melhor Se eu quero ser melhor Sim eu quero ser como o árvore Plantado junto às correntes De águas vivas Sim eu quero ser como o árvore Plantado junto às correntes De águas vivas Levanta o troféu da vitória aí O seu dedão voltou O diabo tinha cortado Mas o seu dedo Deus deu de volta A tua estrutura Deus deu de volta Inabalável em ti Adore ele Adore ele Porque você tem que ser vitorioso Estar firme Inabalável Ter raízes fortes em ti Estar firme Inabalável Em ti Eu quero Estar firme Inabalável Ter raízes fortes em ti Estar firme Inabalável Inabalável Eu quero Estar firme Inabalável Ter raízes fortes em ti Estar firme Inabalável Em ti Sim eu Eu quero ser como o árvore Plantado junto às correntes De águas vivas Sim eu Eu quero ser como o árvore Plantado junto às correntes De águas vivas Eu Sim eu Eu quero ser como o árvore Plantado junto às correntes De águas vivas Ou Sim eu Eu quero ser como o árvore Plantado junto às correntes De águas vivas Levanta sua mão pro céu assim Inabalável Levanta sua mão pro céu E diga assim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito da destruição Espírito da destruição Espírito da malignidade Espírito de Adonibeseque A minha identidade Foi restaurada A minha identidade Tem o relacionamento Com Jesus Cristo E nada Absolutamente nada Pode roubar O que eu sou nele O que ele é meu O que eu faço pra ele E o que ele faz pra mim Porque eu pertenço a ele A minha autoridade é dele A unção vem dele O amor vem dele E eu sou filho do leão 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 E 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 eu sou filho do leão Você pode dar um brado de vitória Você pode dar um brado de vitória Você pode dar um brado de vitória agora A qual é o rei dos reis Se você foi restaurado A sua identidade nele Não diga mais que você pertence a outro Porque você é de Jesus Você é de Jesus Você é o filho do leão A identidade dele está cravada em você Aplauda ele, aplauda ele mais e mais Aplauda ele mais e mais Eu quero estar firmes Abaláveis E raízes fortes em ti Estar firmes, inabalável em ti Eu quero estar firme, inabalável Ter raízes fortes em ti Estar firme, inabalável em ti Eu quero ser como árvore Plantada junto às correntes De água viva Se eu, eu quero ser como árvore Plantada junto às correntes De água viva Eu vi Deus Presta atenção Eu vi Deus colocando uma força nova em algumas pessoas Mas eu quero saber quem são essas pessoas Sentiu como se tivesse uma força entrado dentro de você Por favor, levanta a mão, de verdade É como se tivesse vindo uma força Uma unção pra te dar uma força Um vigor, um renovo Quem são essas pessoas? Levanta a mão, deixa eu contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Quase quinze pessoas Eu vi algumas pessoas Deus tocando aqui na coluna Parece que você recebeu Parece não, tem um anjo aqui que toca Tá tocando na sua coluna E tá colocando você em alinhamento com aquilo que Deus quer Quem são essas pessoas que sentiu Olha, uma pessoa ali Tem mais, tem mais Quem é que sentiu como se tivesse uma espada Deus alinhando você assim na sua coluna Quem? Olha aí, ó A Thaís A Thaís tava com um problema na perna Tava mancando E me chega a informação que não tá mais mancando Cadê ela? Cadê Thaís? Vem aqui, Thaís Cadê Thaís? Tá com a neném? Vem com a neném Vem, vem, vem Vem andando como você tava andando Vem, sobe aqui, sobe aqui Aleluia Como é que você tava? Como é que você tava? Vamos, vamos, vamos Como é que você tava? Você tava andando como? Não conseguia? Não conseguia trocar? Não, porque eu tava com um carroço assim Bem aqui E eu não tava conseguindo andar Não tava conseguindo andar E agora? Anda Aí, ó Uh, aplauda ao Senhor Jesus Segura aqui, segura aqui, ó Mais, 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 Jesus Mais, 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 mais Aleluia Tem mais Tem mais É só você abrir aí É só você abrir o teu coração pra receber algo de Deus Oralababababaxandaraba calabarraia Não para não, menino Vamos, vamos É só você abrir o teu coração pra receber algo de Deus em ti Aguenta aí, vem, aguenta aí Quem é que estava assim? Quem é um veio ou ficou aqui com uma ânsia de vômito? Quem é que estava assim? Um, dois, três Fecha os olhos de vocês Sumiu agora Pode procurar, não tem mais Segura aí Sumiu agora Sumiu agora, obra de uma combo foi aniquilada, destruída aí Oralabababaxandorolobocondoromolababasabra Eberababacar Oralaxabralabacalabassu O Senhor Ter você Como o meu Íntimo amigo O meu desejo É Sabe aqui, um baterista Vamos lá, Karen O meu desejo é Cante isso pra ele O meu desejo é O meu desejo é A BABU O meu desejo é